Dando continuidade a nossa agenda, nós teremos agora a apresentação de Reginaldo Barbosa, gerente de TI da Leroy Merlin, que falará sobre o aumento da disponibilidade de lojas para o varejo. Boa tarde, meu nome é Reginaldo Barbosa, eu curto da parte de infraestrutura e serviços da Leroy Merlin Brasil, estou na empresa já há 15 anos e eu venho contar um caso aqui para vocês, vamos dizer assim, porque a gente não vai vender nenhum produto para vocês aqui, hoje a gente veio bastante, olhamos bastante apresentações super interessantes e o que a gente veio contar aqui para vocês é um caso de sucesso que nós tivemos, que acontece hoje na empresa, que é um pouquinho para falar da disponibilidade de telecomunicações nas lojas, ou seja, o Leroy Merlin, para quem não conhece, é um grupo varejista de material de construção, que tem mais ou menos 38 lojas no Brasil e no total a gente tem 40 sites. Até pegando um pouquinho, não queria falar de inovação, mas o último painel foi bem interessante e o pessoal falou lá do carinha do balão, pegar o exemplo do Mendel, que era o nosso chefe agora até pouco dois meses atrás, a gente está naquele cara que fica segurando, colocando a pedrinha ali no balão para ele não subir com as inovações. E a gente também tem uma frente muito interessante de inovação. E qual é o desafio desse negócio? Eu trouxe esse desenho aqui, por quê? Para contar uma história para vocês muito rápida, a gente tinha uma rede há cinco anos atrás, a gente está voltando aqui há cinco anos atrás, que a gente tinha uma rede MPLS, eu prometo que a parte técnica que eu vou falar para vocês é muito rápida, com dois links MPLS e com a mesma operadora. E aí, quando esse troço caía, a gente tinha essa visão aqui, porque a gente não tinha autonomia nenhuma na rede. A gente pegava o telefone e ligava lá para o operador. Olha, eu estou com a minha loja isolada, loja no Rio de Janeiro, na frente do Morro do Alemão. Aí eles falavam que não podia entrar na loja por causa da favela, a fibra passava no meio, aquelas coisas todas. E a gente ia escalando, cada mês um escalation list diferente. Aí você liga, o diretor liga, o CIO liga e todo mundo liga. Só que o nosso cliente lá na ponta não sabia o que ia acontecendo. E a gente, como gerente de infraestrutura, a equipe olhava e falava assim, a culpa era sempre da operadora. Ah, mas é a Ebratel que está fora, a Oi que está fora, a Telefônica que está fora. E aí o prejudicado sempre seja o nosso cliente. E a gente tinha a mesma visão que o nosso negócio tem, que é isso aqui. A coisa vai para lá, vai para cá, ou seja, ninguém entendia nada. A gente não sabia o que fazer. Então, o que a gente fez? Depois de um tempo, ou seja, a gente foi buscar uma solução que possa nos trazer autonomia. Possa nos trazer a coisa que a gente pode ter totalmente escalabilidade, disponibilidade sobre o nosso serviço de telecomunicação. Que, obviamente, hoje, quando a gente fala em disponibilidade no varejo, é um dos fatores, ou seja, é um dos fatores que a gente tem para garantir essa disponibilidade. Então, o desafio era esse na época. Há cinco anos atrás, a gente só apanhava, para falar a verdade, cada vez era só o CIO batendo na gente, e aí, o que a gente vai fazer? E o que a gente fez na época? Esse cenário atual aqui é cinco anos atrás. A gente foi lá, a gente tinha uma arquitetura single vendor, ou seja, que é um pouco do que eu falei para vocês, a gente só tinha uma operadora com dois links MPLS, ou seja, uma rede totalmente privada. A gente tinha uma falta de controle na operação, ou seja, a gente só colocava a culpa na operadora, e esse que é o maior erro dos executivos, gerentes de TI, coordenadores, a gente pode falar o que quiser. Ah, mas a culpa é do cara, mentira, a culpa é nossa. A gente que gerencia esse negócio, tá? Falta de autonomia. Essa palavra é uma palavra que a gente usa muito na Leroy. Autonomia, ou seja, nossas lojas, cada loja é uma unidade de negócio, com um diretor diferente, eles fazem o que eles querem na loja. Então, é um pouco do que a gente está falando aqui. A gente tem que ter autonomia para fazer a coisa. Dependência total da operadora. Ligava, você tem uma SLA contatada comigo de quatro horas. Ou você espera quatro horas. Imagina você ficar cinco minutos na frente do caixa, numa fila que está chegando lá do outro lado, e o cliente olhando para a sua cara. Eu só quero pagar o meu produto e ir embora para casa. E a gente tinha um SLA contatado de quatro horas. E aí, o que o varejo falou para a gente? Os caixas estão fora, não consigo vender. Na verdade, o pessoal de varejo sabe que a gente tem um modo offline, que consegue fazer o básico de vendas. Mas os pedidos, as coisas que entram muito fortes, retirado de mercadoria, você não consegue fazer. Aí, o CD também não conseguiu entregar mercadoria, tanto para o cliente quanto para as lojas, porque os links estavam fora. Insatisfação dos clientes, porque o cliente largava carrinho, largava tudo isso lá fora. E, obviamente, a Nala Herói, quem já foi na Herói no sábado já sabe que tem bastante fila. Um dos nossos desafios é diminuir a fila. Mas, hoje, a gente pode garantir para vocês que a gente não tem mais fila por queda de link na loja, que é um pouco da história que eu vou contar para vocês. E aí, é só a gente apanhando. A gente apanhava outro quanto é lado, todo mundo gritando para cima e para baixo. E o que a gente fez? A gente já cansou de apanhar cinco anos atrás. A gente deu uma olhadinha. E a gente, todo mundo, acho que a maioria das pessoas sabe que a gente faz parte do Grupo ADO, que é o terceiro, quarto maior grupo de empresas de material de construção do mundo, a gente foi lá perguntar para eles qual que é a solução. Nós consultamos o Grupo ADO. Olha, o que vocês usam aí? Porque, na verdade, lá eles não têm problema de link. Um link de 100 mega lá custa, sei lá, 50 euros por mês. Eles não têm problema de telecomunicação lá, diferente da gente aqui no Brasil. Nós estudamos uma solução, que é a solução. Aí ele falou para a gente assim. Ah, mas a gente tem dois firewalls na loja. Como assim dois firewalls? A minha cabeça lá atrás, a cabeça da equipe, o Orlando daqui, que foi um dos grandes pessoas, ou seja, que encabeçou esse projeto com a gente. Fire é para a segurança da informação. O que eu vou fazer com o firewall para aumentar minha disponibilidade? Que é a primeira coisa que você pensa. Você já está ferrado de apanhar. Você já está complicado com as coisas. Você cai a cabecinha lá assim, bem pequenininha. O ADO indicou para a gente a K-Security, que é a empresa que nos ajudou nesse projeto aqui no Brasil. E tem uns encontros lá que a gente faz, que a gente chama de sinergia, que foi até algumas perguntas que o próprio Orlando fez para o Pierre, que é o cara que nos ajudou também nesse processo. Mas como é que vocês fazem? Como é que funciona o balanceamento disso? Como é que a gente coloca o link? Vocês usam MPLS? Ou seja, a gente colocou um monte de perguntas em cima disso. E uma das pessoas também que foi importante para a gente convencer esse negócio é o nosso atual CIO, que é o Mathieu, que ele, na época, trabalhava no ADO, estava lá e nos ajudou nesse processo também. Porque essa solução que a gente tem hoje, que se chama StoneSoft, ela não existia no Brasil ainda. Ou seja, poucas empresas tinham, que aí passou por um roadmap que a McAfee comprou, hoje está com a Force Point. Então, ela vem aí trabalhando. E nós iniciamos o POC na loja do Rio Norte, que era onde o nosso calcanhar de Aquiles lá, que a gente apanhava muito. Uma loja muito grande, na frente do Morro do Alemão, que caía link para caramba naquela loja. A gente falava que tinha alguma coisa enterrada lá dentro que tinha muito problema naquela loja. Então, a gente falava mais com o diretor da loja do Rio Norte do que até com a nossa própria família. E, para o lado do varejo, o que a gente fez? A gente foi lá. Eu fui lá. Na época, a Luísa Alexandre, o diretor, eu olhando e falava que a gente vai trazer uma solução para você. Eu não acredito. Você pode falar o que você quiser, você faz o que você quiser, mas eu não acredito que isso vai resolver o meu problema. Não acreditava na gente. Aí a gente fez um trabalho de sensibilização nesse projeto. Vamos lá, explicamos, fizemos um benchmark e tal, convencemos. E o que foi importante também desse negócio, a gente fez uma implementação para aquela loja sem custo. A gente falou para ele assim, você não precisa pagar nada, eu só quero que você acredite na gente. Porque, realmente, a gente sofreu muito nesses cinco anos atrás em relação a esse projeto. Aí começou a melhorar um pouquinho a imagem. Eu não vou explicar isso aqui para vocês. A imagem saiu daquela imagem do primeiro slide. A gente já começou a olhar. Olha, tem um firewall aqui que vai fazer o balanceamento. Aqui tem outro firewall para fazer outro balanceamento. E as coisas vão começar a dar certo. Então, a gente conseguiu pegar isso. O que aconteceu depois disso? Aí já ficou melhor. Essa aqui é um pouquinho do que a solução que a gente fez. O que foi essa POC? Ou seja, o que foi essa prova de conceito? Falando muito rápido e menos técnico possível. Nós colocamos dois firewalls aqui. Está certo? Que é na nossa headquarter, ou seja, na nossa matriz. Colocamos dois firewalls no data center. Está certo? E colocamos os dois firewalls, que a gente fala que são os benditos firewalls aqui, na loja do Rio Norte. E, depois disso, isso foi em setembro de 2010, se não me engano, ou 2011. Quando a gente colocou esses dois firewalls aqui, o interessante é o seguinte, que não chegava nenhum tipo de acesso na loja. A gente conseguiu uma empresa, que eu nunca tinha ouvido falar, lá da região, que colocou um radiozinho lá, em cima da loja, para prover um link de 10 megas para a gente de internet. E a gente pegou outro link, que era da operadora MPLS, e colocamos ele junto. Na verdade, o Rio Norte começou com dois links MPLS de 2 megas cada e o link dessa Gol, dessa empresinha pequenininha aí, que fez todo o processo. O que aconteceu com isso? Essa loja aqui tem quase cinco anos que ela nunca mais caiu por violão de telecomunicação. Mas você fala assim, mas qual é a mágica? A autonomia. Qual é a mágica? Hoje, eu consigo controlar, eu que falo, a nossa equipe inteira, está todo mundo aqui, está o Marcelo, que é o nosso diretor, o Orlando, o Anselmo, todo mundo lá. A gente tem autonomia para buscar isso junto à operadora. Aí você me pergunta, mas você fez algum trabalho com as operadoras? Fiz. Nós fizemos. hoje a gente coloca premissas de que operadora, se ela quiser trabalhar com a gente, ela vai trabalhar, se ela não quiser, a gente não vai trabalhar. Há cinco anos atrás, a gente tinha uma operadora, um contrato. Hoje a gente tem oito operadoras, oito contratos. A gente escolhe as melhores operadoras por região. Então, por exemplo, quem me atende melhor no Rio de Janeiro? Quem me atende melhor em Minas Gerais? Quem me atende melhor em Natal? Porque a gente está abrindo loja agora. Então, mas e se a operadora não atender? Ela te atende com a última milha lá. A gente descobre quem é a última milha dela e contata a operadora que ela faz a última milha. Porque aqui, acho que todo mundo está acostumado a falar assim, ah, não, mas é. A última milha é terceirizada. Caiu. Tem que esperar o SLA deles. Quem de TI aqui que nunca ouviu isso? Todo mundo já ouviu isso aqui. Então, a gente vai lá, por exemplo, a última operadora que a gente contratou em Natal chama IDL Net. Eu jamais imaginei que existia uma operadora chamada IDL Net. E ela aceita o nosso contrato, aceita os nossos SLA's, um pouco inverteu. Porque antigamente os contratos das operadoras eram aqueles contratos que só elas entendiam. Para você sair desse contrato era muito difícil. Hoje não. Hoje eu falo para ela assim, olha, você quer trabalhar com a gente na Galávia Merlin? Quero. Os SLA's são esses, os critérios são esses, e a gente vai fazer desse jeito. Ah, mas a gente não faz contratos de 24 meses. Tudo bem. a gente vai conseguir o outro operador que faz. É mais ou menos isso. Então, assim, qual foi o maior sucesso desse processo? Além da implementação, que a gente teve todo o apoio tanto do pessoal da França, tanto do pessoal da K-Security, porque a gente não os conhecia. e foi isso um pouquinho do que aconteceu. Quais são os benefícios dessa solução? Eu quis trazer muito pouco o número aqui, mas eu quis falar mais, que é, a gente fez um processo de gestão de valor desse projeto. Só para vocês terem ideia, esse projeto se pagou em oito meses. Quando a gente vendeu ele, a gente sempre faz aqueles business cases gigantes, cinco anos, quatro anos. Aí, depois de um ano, a gente fez totalmente de novo. A gente tinha uma área de governança que nos ajudou a fazer esse trabalho e a gente refez o projeto. Ele se pagou em oito meses, com todo o investimento que a gente fez. Por quê? Qual é o grande segredo ou qual é o grande diferencial? Um link MPLS, todo mundo, quem trabalha com TI, sabe quanto custa. E um link de internet, o pessoal também sabe quanto custa. Então, tem casos aí em regiões que você pode colocar que são três, quatro vezes mais barato entre um e entre outro. E aquela história que o MPLS é mais seguro, eu acho que eu não falei de segurança. Vocês perceberam? Eu estou falando uma solução de firewall aqui e não falei de segurança. Porque esse processo, para nós, na época, veio como valor agregado. Veio como processo de... Ou seja, estou ganhando a segurança aqui na... Como a gente fala, bem colocamente no Vasco aqui. Entendeu? Por exemplo, o PCI, a gente não estava preparado para o PCI lá atrás. Hoje, o Sérgio, que é o nosso responsável de segurança, ele fala, hoje a gente não tem problema. com a parte de PCI na Lera Merlin. Por quê? Temos dois firewalls por loja. Todo esse processo já veio junto. Entendeu? Então, um pouquinho aqui. Antes, total dependência da operadora. Está certo? Depois, suporte próprio, gestão da operadora e controle da rede. Hoje está tudo lá. Hoje, quando tem um problema na rede, eu falo para o Anselmo, Anselmo, como é que está tal lugar? Ah, está sim. Reg, não tem problema. Ah, tem. A máquina tal está fazendo alguma coisa. A gente vai lá, o cara está no Globo Esporte, o cara estava nas Olimpíadas esses dias, quase parou um CD. Então, a gente vai lá e puf. Porque a Lera tem uma política de liberação de acesso à internet para todos os colaboradores da empresa. Se a gente não conseguir controlar isso, é muito complicado. Antigamente, eu tinha que abrir um chamado na operadora e eu ia olhar. Quando ela me respondesse, o cara já assistiu a final, o cara já ganhou ouro, já fez tudo o que ele queria fazer lá. Hoje, eu falo para o Anselmo em dois minutos, ele já levanta a informação, fala, é tal. Eu pego o telefone, se é alguma gerente, a gente já liga e fala, já derruba, na verdade, e já manda ela parar com isso. Então, essa, eu acho, é um grande diferencial. Escalabilidade. Para quem tem loja, para quem abre, para quem faz uma coisa. Vocês sabem o que é um sofrimento de abrir uma loja com o link MPLS. Às vezes, a Embratel fala lá, oi, a telefônica, mas são 90 dias. Ah, tem que criar acesso próprio, são 120 dias. Ok. Hoje, a gente faz isso em 30 dias, que a gente já conseguiu fazer em 7. Está certo? Antes, eu não conseguia fazer uma base, porque a gente vai em algumas lojas, Natal. Natal, eu tinha que fazer uma base para o comitê da loja, ou seja, para os gerentes começarem a fazer o planejamento da loja, em uma outra loja. Qual que a loja era mais perto? Brasília. Hoje, ele alugou uma sala, colocou lá, eu coloco um link de internet, uma DSL, sobe o acesso, ele tem total controle da rede, consegue fazer pedido, consegue usar Wi-Fi, consegue usar internet, tudo bonitinho. Então, essa escalabilidade que a gente chama aqui para o varejo, ou seja, é muito importante, é muito interessante. Então, a gente fala 30 dias aqui para ter um padrozinho, porque tem que assinar contrato, aquelas coisas todas. Modelo fixo com dois links da Embratel por site. O nosso equipamento hoje, ele suporta até cinco links. Rio Norte, até uns dois anos atrás, tinha três. Aí, todo mundo, eles me perguntavam, olhando, Reg, pode tirar aí o terceiro link? Eu falei, ainda não, deixa ele lá, porque a gente apagou ele. Aí, teve um dia que a gente falou assim, não, caiu umas duas, três vezes, que era um link de uma operadora muito pequena. Eu falei, ok, pode tirar o terceiro link. Então, se você tem situações complicadas, situações locais, que às vezes tem cabelho, lojas pequenas, com qualquer tipo de acesso, você pode colocar até cinco links, inclusive 3G. Então, esse também é um negócio bem legal. E a gente tem um pouquinho que é a bricolagem, que é a nossa maior operação comercial, que acontece de 1º a 15 de novembro todos os anos. E, esse ano que a gente fez esse processo, estou falando para vocês de 2011, foi um ano que o Rio de Janeiro era um canteiro de obras. aquelas coisas de preparação para a Copa do Mundo, aquela coisa toda. E, nesse ano, a gente teve, nessa operação comercial, 49 quedas de link, que corresponderam 323 horas de indisponibilidade com o link da operadora do GMPLS. Só que a gente teve, para a nossa loja, zero de disponibilidade, porque eu tinha um segundo link com uma operadora diferente com acesso diferente. E, na região, o Rio Norte apareceu de novo aqui. A gente sofreu bastante com essa loja. Rio Norte aqui de novo. Só na loja do Rio Norte, que a gente descobriu que não tinha nada enterrado lá, que era um processo que a gente mesmo podia resolver, só em Rio Norte, desses 300 e poucas horas, 227 foi naquele site. O link da operadora, eu lembro que a operação comercial, ela funciona são dois finais de semana. e isso aconteceu no último final de semana, que a gente considera o final de semana, que é o mais bruto da operação, ou seja, a loja vende muito. Esse link aqui caiu na sexta-feira, às 11 horas da manhã, nosso maior fluxo de venda é quinta, sexta, sábado e domingo, e só voltou domingo, duas horas da tarde. Com certeza, se a gente tivesse com essa arquitetura anterior aqui de duas lojas, dois links da mesma operadora, eu acho que eu não estava aqui falando com vocês, não, porque a loja ia ficar totalmente isolada nesse processo. E o outro linkzinho, ela é a operadora pequena, segurou a operação. Então, a gente conseguiu ter zero de disponibilidade. E, de lá para cá, nesse ano, a gente fez toda a migração, ou seja, o projeto durou uns quatro meses, mais ou menos, não é isso, Orlando? Mais ou menos, quatro, cinco meses de roll-out, como a gente fala lá internamente. E, após isso, gente, eu falo da loja do Rio Norte, mas o projeto terminou, sei lá, em junho, de julho de 2011, zero, zero, de indisponibilidade, zero. As lojas nunca caíram. A minha preocupação, a nossa preocupação depois era com a parte elétrica, porque os links só caíam quando caia elétrica. Em 2012, a gente fez um projeto para estabilizar toda a rede, ou seja, a frente de caixa, tudo isso da loja, porque a loja não vendia mais, não deixava mais problema por causa dos links, e sim problemas por causa da rede elétrica, porque caía, não era estabilizada, e a gente fazia isso. E aqui tem um depoimento de algumas pessoas, tanto o Pierre, que ele veio para o Brasil nos ajudar, está em francês aqui, na empresa francesa, mas é só para trazer algumas coisas aqui. Mas esse aqui é o Mark, que é o diretor regional, ou seja, é um dos vice-presidentes da Leroy, como a gente fala no mercado, em UVP, que ele mandou essa mensagem para a gente na festa da bricolagem. Vocês foram nota 10 durante essa festa, proximidade, eficácia, e desempenho. Obrigado pela Regional Norte. Tá, gente? Então, o que a gente quis trazer para vocês aqui, aí vem aquela coisa, depois que a gente fez a POC, o pessoal aqui, e a nossa loja, quando vai acontecer a minha? A gente fez o planejamento, é aquela coisa, quando um projeto de TI dá certo, a gente sempre usa o modelo de prova de conceito de POC, para quê? Porque aí a gente vira realmente fornecedor da loja, a loja vai pedir para a gente as coisas, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Então, esse processo funciona muito bem. E o cenário novo, só para a gente resumir tudo isso. Total controle da rede, total controle das operadoras, autonomia total das ações de suporte. Então, eu consigo, a gente consegue lá com dois minutos do Anselmo olhando o processo, ou as equipes, que tem uma equipe da CACC, que trabalha com a gente lá dentro, que a gente alocou, para nos ajudar nesse processo também. Custo baixo de telecom, gente. Se vocês vão ler na comparação do custo de MPLS e custo de internet, vocês vão entender o que eu estou falando. 100% da rede com links à internet. Então, MPLS, não, é internet. A autonomia, tenho. Você quer quantas operadoras? Tantas. Ah, a gente fez um estudo de operadoras no Brasil, então, se você me perguntar qual é a maior operadora no Rio de Janeiro? Eu falo, olha, a gente trabalha com essa e com essa. Em Minas, com essa e com essa. No Sul, com essa e com essa. E tem as operadorazinhas pequenas, que a gente não encontra nem as grandes, a gente não encontra disponibilidade, a gente vai nas pequenas também. A gente faz, a gente tem uma pessoa lá que é o Gunter, que é o nosso especialista de telecom, que uma das missões dele é procurar novos negócios, novas operadoras para nos ajudar. E aí, a visão do varejo para isso. Quatro anos de desenvolvimento de telecom, satisfação dos nossos clientes, internos, ou seja, os colaboradores vão ter disponibilidade, vão ter como trabalhar na loja. Parceria, ou seja, a gente vira, inverte a coisa, a parceria, nós nos tornamos parceiros de negócio. E uma coisa que eu sempre falo, eu não sou um profissional de TI, eu sou um profissional de varejo. Então, a gente tem que estar lá no varejo, tem que ir lá entendendo as dores, eu convido todo mundo a ir no seu negócio e ficar lá meia hora esperando para fazer um pagamento ou escutando a diretora da loja, a gente chama de gerente de atendimento que cuida dos caixas, falar dois minutos na sua orelha que a gente vai pensar muito bem no que fazer para isso acontecer. E aí, isso gera uma confiança muito grande, porque hoje o nosso problema é saber que esse negócio vai continuar, não vai, ou seja, a Stony Soft com essas mudanças, a Force Point vai nos ajudar nesse processo, a gente começa a pensar em outra coisa, pensar como a gente vai mudar algumas outras coisas. E a gente coloca aqui a satisfação de todos os nossos clientes, todos, porque tantos clientes internos, os colaboradores, e tantos os clientes externos, que são os nossos clientes que pagam o nosso salário, pagam toda essa infraestrutura que a gente coloca. Ok? Aqui tem só mais um agradecimento aqui a algumas pessoas, o Matias não pôde vir, mas o Marcelo está aí, o Orlando, o Pierre, lá da França, e o Sebastian, que foram os dois parceiros nossos, que fizeram esse processo para o lado do ADO, e a K-Security aqui, no papel do Kleber, do Robson, e toda a equipe que trabalha com a gente hoje lá na Leroy, também. E, obviamente, a Force Point, que agora está agregando valor aí no processo, os equipamentos são da Force Point, que está com a gente aqui também. Bom, gente, é isso. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, estou à disposição. deram mais cinco minutos ali. Você falou dos mix, de um GPRS para a internet. Sim. Esse internet, é fixe? Ele dá para a gente, a gente pede, normalmente são 5 IP barra 29, falando um pouquinho mais técnico. Ele dá uns IPs para a gente, a gente configura os IPs nos firewalls, e faz os túneis VPNs para as localidades que você quiser. Por exemplo, hoje, se a gente quiser, numa loja nossa, não vê outra loja. Mas, se a gente quiser com que isso aconteça, a gente pode fazer, é só criar um túnel para outra loja também. Junta-se pergunta, na questão da operação. Você está lá no CTEF? CTEF. E como é que é isso? O CIE libera, mesmo sendo a internet? Então, na verdade, existe um túnel VPN por isso. Eu não caio na internet. Quando eu faço um túnel IPsec para o meu data center, onde está o meu CTEF, ou se o túnel estiver na nuvem, a gente está fazendo uma migração para a CTEF Web, e está fazendo um estudo, não tem problema, porque ele não trafega dentro da internet, ele trafega em túnel VPN. Então, você tem total segurança e total proteção da rede. Entendeu? Quando o CTEF link, você tem monitora interna para a gente chamar para a operadora? Sim, a gente tem um NOC, que a gente fica olhando para os links. O próprio processo do Stonic, a gente tem um documento chamado SMC, que é onde criamos uma console única, que ele já manda um alerta e fala, olha, link da operadora XPTO caiu. aí a equipe pega, abre o chamado e toda a conversão, todo o balanceamento que a gente fala não tem downtime, porque às vezes você olha alguma coisa, mas caiu, vai cair tudo e vai fazer. Não, a sua aplicação continua no ar, é o tempo de fazer a convergência para mandar para outro acesso. Hoje ele junta, se eu tenho lá dois links de 2 MB, ele vira um túnel de 4 MB. Então, para a aplicação, ele não vê 2 MB ou 2 MB, ele vê 4 MB trafegando ali. Quando cai 1, ele diminui a banda e já deixa 2 MB, aí você vai... A nossa rede é um pouco maior que isso, mas ele faz tudo isso automaticamente, transparente. Gente, obrigado. A gente está à disposição. Obrigado.